Olá, amigos do futebol. Vamos agora ver como saíram os clubes na quinta rodada do Campeonato Cearense. Vamos lá aos jogos. Crato 1, Iguatu 3. O público pagante de R$ 171,00 para uma renda de R$ 1.735,00. Aplético 0, Calcaia 1, para um público de 53 pagantes e uma renda de R$ 195,00. Ferroviário 2 e Casa 0, para um público de 198 pagantes e uma renda de R$ 3.140,00. Ipacajus 1 e Maracanã também 1, para um público de 227 pagantes e uma renda de R$ 3.015,00. Agora nós vamos à classificação do Campeonato Cearense após a quinta rodada. Em primeiro lugar nós temos o Calcaia, com 13 pontos, o Ferroviário em segundo, com 9, o Maracanã em terceiro, também com 9, o Pacajus em quarto, com 8, o Iguatu com 7 pontos, o Crato com 4, e o Casa 2, e o Atlético na Lanterna com apenas 1 ponto. Aqui nesses gráficos abaixo, eu coloquei o destaque do campeonato, que até o momento é a equipe do Calcaia. Então o Calcaia fez até o momento 9 gols, sendo um dos melhores ataques da competição. Então vamos lá destrinchar aqui como se comportou o ataque do Calcaia nesses 5 jogos. Nos 15 minutos iniciais, ele já marcou 4 gols, entre 16 e 30 minutos, apenas 1 gol, e entre 31 e 45 minutos, 4 gols, totalizando os 9 gols que o ataque fez até o momento. Já a defesa do Calcaia é uma das melhores do campeonato, sofreu até o momento apenas 3 gols. E esses gols foram 2 entre 16 e 30 minutos, e 1 entre 31 e 45 minutos. Bem, meus amigos, eram estes os números que eu queria mostrar para vocês da quinta rodada do nosso campeonato. Espero que tenham gostado, que continuem assistindo os meus vídeos, dando seu like e seu joinha. Até a próxima rodada. Obrigado. E até a próxima rodada.